Mais energia com rápida absorção é com dextrose da Max Titanium, um suplemento alimentar produzido do carboidrato derivado da conversão enzimática do milho, que apresenta alto índice glicêmico, sendo capaz de ser absorvida muito rapidamente e assegurar um ganho de energia praticamente imediato. Ideal para o atleta que quer maximizar seu treino com mais energia, força, além de retardar a fadiga. Acesse saúdeja.com.br e compre a sua dextrose da Max Titanium.